O que é que eu faço pra mudar Corra atrás da esperança Porque você não vai mais voltar Sobrevivo mesmo sem tentar Cheia de doce na garganta Penso em você, não nem pensar Pouco a pouco o coração Vai perdendo a fé Perdendo a voz Salva-me da solidão Vem depressa, vem me salvar Salva-me da escuridão Salva-me da solidão Não me deixe sozinha mais Oh 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 No seu mundo triste O seu olhar sobre a terra lançou Veio procurando por amor Então o mar frio e sem carinho Também cansou de ficar sozinho Sentiu na pele aquele brilho tocar Que pela lua foi se apaixonar Luz que banha a noite e faz o sol adormecer Mostra como eu amo você Se a lenda dessa paixão faz sorrir ou faz chorar O coração é quem sabe Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não se acabe Se a lenda dessa paixão faz sorrir ou faz chorar O coração é quem sabe Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não se acabe E... 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 Obrigado.